Boa tarde, eu sou o Padre João Paulo, reitor do nosso Seminário de Ocesano. Gostaríamos aqui de fazer um convite especial para vocês que participam em nossas paróquias para virem participar da nossa 19ª festa do Seminário de Ocesano. Estamos aqui nos preparativos com os nossos seminaristas e muitas pessoas que com o coração aberto vêm também nos ajudar com a sua generosidade. Dentre tantas atividades que nós temos nesse dia, nós vamos começar com a missa às 8 horas da manhã, presidida pelo nosso Bispo Dom Pedro Luiz Stringini e depois, ao meio-dia, nós teremos a oração pelas famílias, com o setor família de nossa diocese. Às 15 horas, nós teremos a missa com o nosso Bispo Emérito, Dom Paulo Mascarenha. na futura capela nova do nosso seminário. Dentre tantas atividades que nós temos, temos o palco aqui com muitas bandas católicas da região que irão fazer as suas apresentações, diversas barracas, como vocês já viram. Nós temos também a rifa do carro zero quilômetro, que será concorrida no dia da festa, às 18 horas. Nós faremos o sorteio e aquele que comprou pode ter certeza que 18 horas depois do sorteio eu vou estar ligando para o ganhador dando essa boa notícia. Dentre as atividades, nós temos na faculdade Paulo VI, no prédio antigo, uma exposição que vamos ter este ano. E também o espaço para teatro com jovens das paróquias aqui de nossa diocese. E também nós temos o espaço da tenda vocacional, onde religiosos e religiosas vêm apresentar as suas congregações, os seus trabalhos e motivar também os jovens a pensarem um pouquinho a respeito da vocação. Lembrando, então, no próximo domingo, dia 16 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, aqui no sítio Tabor, na rodovia Pedro Heróres, quilômetro 42. Fica o convite a todos vocês. Peço que vocês rezem por nossa festa, pelos nossos seminaristas e que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Amém.